Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa A Bombá-los todos como sempre e hoje colou o filminho que eu trago para vocês e o herói O herói chama-se Ethan Hawke, que eu tenho que falar dele, tenho que falar muito pouco deste gajo E este gajo é um bom ator, eu gosto dele E então dentro daquela senda do John Wick temos o novo filme aí com o Ethan Hawke O novo filme, porque trago hoje, mas não é novo já Que se chama 24 Hours to Live, 24 Horas para Viver E aqui vocês podem ver o Ethan Hawke pronto para os barreiras todos Isto é da Lionsgate, está tudo dito Bem, e então do produtor de The Expendables e John Wick Contratado para matar, lutar para sobreviver Isto é mesmo a malhar neles à rei Bem, quem é que entra nisto Ethan Hawke, Liam Cunningham, Ruth Gerauer Ai, a Ruth Gerauer, bem, dá a todo Então vamos lá embora A ver quem é que arrebenta com eles nisto Legendas em espanhol, infelizmente, é o típico Mas tendo espanhol, para mim já fico contente É o que mais se parece com português 24 Horas para Viver é um grande filme de ação Sobre a carreira do assassino, que é o Rock Que tem a chance de redenção Depois do seu empregador Tirá-lo da sua vida temporária Depois de ter sido morto num trabalho O gajo foi tipo morto num trabalho Morreu para o mundo, mas não morreu verdadeiramente E o empregador depois fica em perigo E chama o Ethan Hawke para ir lá barrer luz todos à patrão E o que vai acontecer é o Ethan Hawke Em Dead Calm está a reventar com eles todos Com metralhadoras e pistolas E trinta para uma liga e Ferraris E o filme é brutalíssimo É da Lionsgate, aquilo que já nos habituou Tiros nos cornes, cabrões a ficarem sem braços e pernas Que é aquilo que a gente gosta de ver E o Ethan Hawke está imparável nisto Porque ele sabe para aquilo que vai E sabe aquilo que a gente gosta de ver no e-gram Que é eles a serem destruídos E os corpos de todos os cabrões a serem destruídos Isto é o típico filme de cinema que eu gosto de ver Eu fui ver isto ao cinema Foi o meu má chefe 24 horas para viver O Ethan Hawke é barrer luz todos os cabrões O gajo aqui é um Ferrari É o meu má chefe É o gramei-bué É daquele filme que um gajo gosta E começa ali e senta-se na cadeira Come uma hora e meia Come um balde de pipocas E vê só o Ethan Hawke é barrer luz Que é o tipo Não é assim muito do tipo dele Porque o gajo faz mais trailers e não sei o quê Mas esta ação non-stop é do best O gajo fez aí um Que era o The Getaway Esse eu nem tenho Porque o filme Pá Fez-me um bocado doer a cabeça Aquilo é só Cortes de 5 segundos E o cané Que não gramei na câmera isso Então não comprei Mas este Este está a perder o gramei-bué E recomendo para vocês Ruth Garraud E o cané Liam Cunningham Pó Como secundários A dar ali força ao homem O homem a arrebentar com eles Está bem, está Por isso De mim Da turma toda Nós nos despedimos em alta Como sempre Grande abraço E até ao próximo programa Fiquem bem Eu recomendo isto para vocês Vejam Tchau